Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul. Olá, boa noite. Boa noite. Você sabe de onde vem a roupa que você veste? Para responder a essa pergunta, o Panorama faz uma incursão ao mundo da moda. Um universo aparentemente distante, mas que se revela toda vez que paramos na frente do espelho. O conceito de produção sustentável. O reaproveitamento de tecidos e a preocupação com a origem da matéria-prima. A humanização no tratamento dos trabalhadores e o lucro justo das indústrias. Veja também, campanha do Maio Amarelo, conscientiza sobre a realidade trágica dos acidentes de trânsito. E as dicas de programação para este fim de semana com o Miltinho Talaveira. Música Hoje, eu e a Dalva estamos representando o tema do programa. É a moda sustentável. As nossas roupas são sustentáveis, tem essa preocupação hoje. E você, já se perguntou sobre as condições em que são produzidas as roupas que você costuma comprar? Quais são as condições de trabalho de quem produz a roupa que você veste? Pensando nessa e em outras questões que envolvem o chamado mundo fashion, estilistas e outros profissionais se voltam cada vez mais para a moda sustentável. E quem estuda o assunto, afirma que esse é um negócio em ascensão. Fomos às ruas com uma dúvida. A senhora sabe quem faz a sua roupa? Ah, são as confecções, né? Mas onde? Aonde eu não sei. A gente espera que seja a marca. Mas a marca trabalhou com quem? Quais foram os trabalhadores que fizeram essa roupa? É, daí eu já não sei responder isso. A Fernanda tem uma suspeita. A Fernanda tem uma suspeita. O Jasrener, Uruguai, fabricado no Brasil. Por que que tu falou China? Ah, é porque geralmente tem várias roupas que vêm de lá, né? E a gente acha que é daqui a fábrica e não é. Eles compram lá e revendem aqui pelo valor deles. Encontramos a Bárbara, que tem um critério bem específico para comprar roupas. Tu tá olhando a confecção, a beleza, né? E o preço que tá mais barato. Então tu quer aquilo que tá mais barato. Vamos ser sinceros, né? Que a maioria da hipocrisia nossa é essa. Não interessa o que tá lá atrás, o que tá trabalhando. E por que elas são mais baratas? Começamos a achar as respostas. Eu acho que a mão de obra é muito... é mal paga. Por isso as pessoas se obrigam a fazer a roupa por um preço bem lá embaixo pra eles transportarem pra cá e vender também a um preço bem irrisório. Entre as toneladas de roupas que usamos por aí, muitas são produzidas para nos dar aquela sensação de estar na moda. É o fast fashion, expressão em inglês, que mostra essa ansiedade por comprar, usar e logo descartar o que não é mais lançamento. O problema é que tanto as roupas dos grandes magazines quanto as refinadas coleções de grife são feitas em condições precárias por trabalhadores praticamente escravos em países distantes como China e Camboja. Um reality show produzido na Noruega colocou blogueiras famosas por um mês trabalhando nessas fábricas. Ao contrário do fast fashion, um movimento vai lentamente ganhando espaço. É o consumo sustentável de moda. Na URGS existe até um núcleo de pesquisa, ligado à faculdade de design. Aqui é pesquisado um novo ciclo de vida para as roupas, desde a produção sem desperdício até a transformação em outra peça. E com um lucro justo para todos os que participam. Tu tem que dar conta da parte ambiental, da parte social, da parte econômica e da parte cultural. Tem que ser culturalmente aceito também, que é esse o nosso trabalho também, de propagar essa cultura da moda sustentável. A parte econômica é mais difícil porque normalmente são iniciativas de empresas muito pequenas e aí não tem uma base também de economia, de administração, de contabilidade mesmo. Na prática, o resultado de toda essa teoria tem brilho, várias texturas e muito bom gosto. Estamos no ateliê da Karina, que é formado em moda. Todas as peças que ela produz são feitas com sobras de outros ateliês. Um vestido de brechó que já estava assim ruído, feio, já manchado. E a gente transformou ele, desmanchou ele todo e viu que o lado avesso ainda estava bonito, estava com um toque legal. Então, eu desmanchei todo ele e fiz a saia. A parte de cima, eu peguei várias rendas brancas, que geralmente sobra quando faz algum vestido de noiva, e eu tingi elas com casca de cebola, que é um processo natural, que não agride o meio ambiente, e bordei ele com pedras que algumas também são de reaproveitamento. Ela também se preocupa com o destino das peças depois que elas são usadas. Essa saia foram vários retalhos de couro, que eram tiras finas, assim, que eu achei melhor, se elas seriam melhores aproveitadas, se eu transformasse elas em quadradinhas. Eu não gosto de recortar os tecidos e deixá-los menores, porque isso limita depois o processo de criação, se eu for transformar essa peça. Os pedacinhos ficam intactos e eu posso fazer uma peça nova, do zero, usando os mesmos materiais, sem ter desperdício nenhum. E roupas bonitas, elegantes e feitas para durar muito mais do que uma estação. Estar na moda também é se preocupar com a forma com que elas são produzidas. Pois é, e de um mercado tão criativo como o da moda, que primeiro questionou o uso de peles de animais e de couro nas roupas, acessórios e sapatos, além de estimular a criação e o uso de materiais alternativos, surge também o movimento pela moda sustentável. E para falar um pouco mais sobre esse tema, estão aqui com a gente no estúdio, Madeleine Miller, que é produtora de moda, e a Cacá Camargo, que é professora de moda da Unicinos e coordenadora do Fashion Revolution, um movimento internacional que tem como objetivo aumentar a conscientização sobre o verdadeiro custo da moda e o seu impacto na sociedade. Lembrando que você de casa pode participar também do nosso bate-papo aqui através do WhatsApp. Boa noite, meninas. Boa noite. Bom, primeiro vamos contextualizar o que é uma moda sustentável, não se trata apenas de tecido, né? Não, exatamente. Há um tempo atrás, é um tema de certa forma novo, né? Há pouco tempo se tem abordado sobre isso, especialmente no Brasil. E quando a gente fala em sustentabilidade na área da moda, geralmente as pessoas pensam numa moda ecológica, ou seja, na dimensão ambiental. Que sim, é importante, extremamente importante, mas a sustentabilidade também está relacionada com as questões sociais. E se nós formos falar de desenvolvimento sustentável, também precisamos contemplar a dimensão econômica e cultural. Então, a sustentabilidade é um pouco além do que às vezes as pessoas pensam que é. E essa preocupação com o social tem a ver principalmente com o trabalho, de onde vêm as roupas, trabalho às vezes análogo ao de escravo? Sim. Por quê? Com certeza. Pode nos dar alguns exemplos de problemas que foram descobertos no mundo afora? Falando, inclusive, no Fashion Revolution, que surgiu justamente com o desabamento de um prédio que abrigava várias marcas, que estavam sendo produzidas lá em 2013, o Hanna Plaza, em Bangladesh. E isso ocasionou a morte de 1.133 trabalhadores da cadeia Têxtil, além de mais de 2 mil feridos, pessoas que perderam membros, uma situação horrorosa. O mundo acordou para os horrores do que estava acontecendo, em nome dessa moda barata que chega acessível para todos, mas acessível a que custo, né, gente? Porque o custo social e humano não estava embutido no preço. A gente está pagando muito barato porque alguém lá na ponta está pagando por nós. Então, é preciso sim investigar quem faz as nossas roupas, em que condições elas são feitas, porque eu acredito que a maioria das pessoas não vai querer usar uma roupa manchada de sangue, sabendo do sofrimento de pessoas, que não são só pessoas adultas, crianças também estavam envolvidas nesse jeito horroroso de produzir moda. Isso não é moda. A moda tem que ser uma coisa linda que inclua as pessoas, que faça as pessoas felizes, que não leve à morte e à destruição. E no dia a dia, né, o que é? A gente está vestindo, né, hoje, aqui roupas sustentáveis. Quer dizer, o que são essas roupas, né? A gente estava conversando, não são roupas hippies? As grandes modas também já estão tendo essa preocupação, né? Sim, sim, é interessante a gente abordar isso, porque realmente nós vemos marcas como Stella McCartney, por exemplo, que é uma marca super conceituada, usando muitos materiais que têm essa preocupação. A própria produção, Vivienne Westwood, enfim, várias grandes marcas que a gente vê e até mesmo marcas de grandes redes estão repensando o seu modo de fazer. Aqui no Sul, a gente tem a alegria, assim, de ver um mercado muito ascendente, muitas novas marcas com essa preocupação ambiental, social, com uma qualidade ainda novo, mas tem crescido muito. A gente vê inúmeras iniciativas bacanas surgindo. Como é que está o Rio Grande do Sul em relação ao restante do país? Então, a gente percebe o movimento Fashion Revolution, além de trazer essa consciência, também celebra as boas práticas, né? E a gente tem percebido agora, nós tivemos semana passada o movimento acontecendo e nós vimos muitas marcas trazendo esse conceito e uma moda que realmente tem design, é um produto de qualidade e nós, Brasil, fomos um dos países que teve maior engajamento na moda sustentável e no próprio movimento. Só falando em qualidade, bom destacar que não apenas eu e a Fernanda, mas também as nossas convidadas estão vestindo hoje peças sustentáveis, provando aí como podemos ser sofisticados também usando esses materiais. A questão que vocês levantaram, Gurias, é muito importante da beleza das peças, do design. É preciso ter design, as pessoas não compram só pelo critério ecológico, as pessoas querem se sentir inseridas pelo uso da moda. E no Rio Grande do Sul a gente percebe que os nossos designers realmente têm essa preocupação que as peças não tenham só o critério ecológico, elas ofereçam beleza para esse consumidor também ter interesse. Eu acho que isso é fundamental e a gente tem marcas incríveis, que a gente vai inclusive mostrar alguns exemplos e vocês podem ter certeza, a moda sustentável não é um modismo, ela veio para ficar. A gente vai voltar a falar sobre isso no próximo bloco, a gente continua conversando aqui com as Gurias sobre moda sustentável e de que maneira então a gente pode mudar os hábitos e evitar o desperdício de roupas. E agora vamos a um resumo de notícias do dia. Cursos gratuitos para a área de hospedagem estão com inscrições abertas e após dois meses chegou ao fim a greve dos servidores municipais de Cachoeirinha. Eles devem voltar ao trabalho na segunda-feira. O fim da paralisação foi decidido em assembleia realizada nesta sexta-feira. Os servidores aprovaram a última proposta apresentada pela Prefeitura. Entre outras medidas, ela prevê mudanças no plano de carreira, pagamento dos dias parados e a formação de grupos de trabalho para discutir o pacote de ajuste fiscal do prefeito Mickey Breyer, que foi aprovado pelos vereadores e motivou a greve iniciada em 6 de março. Três cursos gratuitos estão com inscrições abertas na capital. As capacitações são para a área de hospedagem e são dirigidos a profissionais com pouca experiência. Os cursos acontecem no bairro Floresta durante o mês de maio. As vagas são para auxiliar de cozinha, recepcionista e camareiro e tem carga horária de 8 horas. As inscrições devem ser feitas pelo site do Sindicato de Hospedagem. As vagas são limitadas. E a safra de grãos teve uma ótima produtividade. Os resultados aparecem na Fenamilho Internacional de Santo Ângelo. A multifeira é uma das mais importantes do estado e vai até domingo. Marcos aproveitou a Fenamilho para conhecer as novas tecnologias criadas para o campo. Não vai comprar agora, mas está avaliando qual é o melhor investimento. Está mais por dentro também, né? Na hora que precisar, já sabe lidar com as maquinárias mais grandes, de acolho também com máquinas grandes. As empresas entendem que, em função da desvalorização dos produtos, os agricultores estão cautelosos, mas não perdem a oportunidade de negócios. Não tem problema se o preço não está como desejado. A gente não pode reclamar, porque com uma safra grande dessas, o agricultor tem a garantia de que, pelo menos, ele produziu, ele tem o produto em casa, que é o principal. Nesta edição, a Fenamilho tem 400 expositores, uma vitrine. Aqui, empresas e empreendedores divulgam seus produtos e realizam bons negócios. Os expositores estão satisfeitos e com excelentes expectativas para o encerramento. Esperamos, sinceramente, que essa feira continue com essa expectativa boa, de bom movimento, com esse tempo que colabora também para o pessoal sair de casa e olhar as coisas bonitas dessa feira. A feira também reúne lideranças e autoridades de diversas áreas para seminários sobre economia, turismo, desenvolvimento regional e de fronteira. Além dos negócios, a Fenamilho tem uma ampla programação cultural, aprovada pelo Ministério da Cultura. 20 mil ingressos gratuitos foram distribuídos para as escolas públicas. E o palco cultural se mantém colorido e animado. Quando anoitece, o Parque de Exposições tem um espetáculo à parte no palco de shows. Uma grade com atrações locais e nacionais foi montada para agradar a todos os gostos. Tudo isso convida para uma boa gastronomia, outro ponto forte da feira. A Fenamilho está cumprindo com o seu papel, apesar do pouco espaço de tempo que nós tivemos para organizá-lo e com a falta de recursos, tendo em vista que a maioria das empresas não estão trabalhando na sua plenitude. Há uma falta de recursos, mas ela está atingindo o seu papel. E se você tem alguma sugestão para a gente, pode mandar pelas nossas redes sociais. Os contatos aparecem aí na sua tela. E você pode, inclusive, participar das nossas entrevistas mandando perguntas. Ainda nesta edição, veja como os brechós transformam e renovam as roupas usadas. As dicas de programação para este fim de semana com o Miltinho Talaveira. E veja também um alerta para a trágica realidade dos acidentes de trânsito com maio amarelo. É daqui a pouco. O faturamento do mercado de moda no Brasil, que inclui sapatos, roupas, joias, óculos, entre outros itens, quadruplicou nos últimos dez anos. Mas as tendências também precisam se reinventar, né, Fernanda? E é aí que entra, contudo, no mercado a produção sustentável. Nós vamos conhecer exemplos de quem resolveu apostar no respeito ao meio ambiente e se adaptou ao gosto do novo consumidor. A cada mudança de estação, novos modelos, cores, texturas e formas de uso. Nas vitrines, manequins mostram que para estar bem vestido, a compra precisa ser constante. E poucas vezes refletimos sobre o que compramos e de que modo foi produzido o que usamos. Mas, na última década, a indústria da moda tem repensado formas de produção, motivada por consumidores mais conscientes. Porém, quem se destaca na produção de peças sustentáveis são pequenas empresas, cooperativas e ateliês. A Natália criou a marca Mevoi há pouco mais de um ano. Neste espaço, a loja funciona desde janeiro. Ali, ela formou parcerias que deixaram o look da loja assim, reunindo roupas, acessórios e decoração. Na parte superior, a Michele confecciona as camisetas com frases, que eram o foco do projeto da Natália. Mas, a partir daí, ela percebeu que o conceito pretendido para a loja era mais amplo. Esse estilo de vida sustentável, ganha-ganha, em que as pessoas levem a vida de uma forma mais leve. Porque, hoje em dia, é muita informação, é muito trabalho. E a Mevoi, ela traz essa leveza para o dia a dia das pessoas. Seja através de uma frase, seja através de uma mochila legal. Enfim, a pessoa se sentir bem e conseguir se expressar através dos nossos produtos. Então, quando eu me dei conta disso, que a Mevoi era um estilo de vida, eu me dei conta que eu também não ia conseguir fazer tudo sozinha. Na busca por parcerias, a Natália encontrou a Melina. Ela produz bolsas e mochilas veganos, confeccionados à mão e em poucas quantidades. Todos os artigos, desde a criação até a costura, são feitos apenas por ela, priorizando o mínimo de impacto ambiental. Minha principal preocupação são peças atemporais e peças que não tenham origem animal. Então, assim, eu tento fazer peças diferenciadas, mas que não entrem em uma tendência muito atual. São peças que vão durar mais anos, até pela qualidade, por ser feita à mão, com todo o cuidado. A parceria ainda foi ampliada na elaboração de algumas peças. Essa peça é uma parceria com a Nat, aqui da loja. Eu peguei os retalhos da produção dela, com o algodão cru, que também é um tecido mais natural, para a gente conseguir fazer essa peça. Então, é uma peça bem sustentável. O algodão também é um insumo importante para a Univens, Unidas Venceremos, cooperativa que existe há 21 anos. A confecção não para. Aqui, elas fazem as peças, o bordado e a serigrafia. Um projeto bem sucedido, que há 11 anos, integra outra ideia promissora, a Justa Trama. A marca da cadeia produtiva do algodão agroecológico, formada por cooperativas e associações de economia solidária, envolvidos em todo o processo, desde o plantio do algodão orgânico até a roupa. Para a gente trabalhar com esse algodão orgânico, significa um compromisso que a gente tem com o planeta, porque o algodão, ele contamina muito o meio ambiente, praticamente um quarto de todos os agrotóxicos do mundo é aplicado no algodão. Então, imaginar que um pé de algodão, em média, leva 30 aplicações de agrotóxico, e a gente poder ter na Justa Trama um algodão que não teve nada de agrotóxico aplicado, que tem um plantio consorciado, que tem um cuidado com o meio ambiente. Cerca de 700 trabalhadores em 5 estados do país fazem parte da rede. Ceará e Mato Grosso do Sul fazem o plantio do algodão orgânico. Em Minas, ocorre a fiação e tecelagem. E em Rondônia, produção de biojoias e ornamentos. Aqui em Porto Alegre, a gente faz toda a parte da confecção, também da criação. Aqui nós temos um dessas 22 cooperadas, tem 5 cooperadas, que resolveram também arriscar no designer. Então, a gente faz também a criação das peças, nós criamos os novos produtos, e aqui, então, é a parte da confecção e também a administração. O fio delicado do algodão, transformado em tecido na tecelagem, é usado na criação de roupas femininas, masculinas, bichinhos e acessórios. Além de produtos corporativos, como camisetas e sacolas. Tudo produzido por mulheres de fibra, como dona Isaurina. A ideia do projeto, a ideia de trabalhar com algodão orgânico, de trabalhar com o Brasil inteiro, com o povo, de tu ver as pessoas vestindo a roupa que tu faz, é muito maravilhoso, e prende a gente na cooperativa. Da inventividade e energia de duas jovens, e da força e coragem de 22 mulheres cooperadas. Do trabalho de pessoas como elas, a mudança pode prosperar. Eu sou uma otimista, né? Eu trabalho assim, enfim. Mas eu acho que ainda é um longo caminho da concentração do consumo. Eu mesmo, muitas vezes, me pego querendo comprar um monte de coisa que eu sei que eu não vou usar, mas eu já vejo mudança no meu filho. Eu já vejo o meu filho, que tem seis anos hoje, e ele busca muito mais as experiências do que os produtos em si. Cada pessoa que usa a roupa que a gente faz, é uma pessoa que ela fez uma escolha. E é uma... Além da renda que gera, a pessoa também está escolhendo. Olha, eu quero um mundo diferente, eu quero cuidar do planeta, eu quero uma roupa sustentável. Oi, nós seguimos aqui com a Kaká Camargo e com a Madeleine Miller, né? A gente terminou o nosso último bloco aqui falando que a moda sustentável veio para ficar e está crescendo. Então, como é que é feita essa transparência aí na cadeia produtiva, né? A fiscalização, já que a coisa tende a ser cada vez maior. Isso é o mais difícil, porque a responsabilidade de fiscalizar é das empresas que precisam saber onde é que estão sendo produzidas as roupas. Mas isso é muito difícil, porque às vezes isso acontece em países periféricos, em desenvolvimento, eles não conseguem acompanhar. É difícil a fiscalização. Por isso que eu sempre falo, todos nós somos responsáveis pelos impactos ambientais e sociais que nós causamos. Por quê? Quem produz tem a responsabilidade, mas quem consome está validando a empresa da qual está comprando. Então, se essa empresa que eu estou comprando, ela é poluente ou ela não está respeitando os direitos dos trabalhadores, eu estou validando com a minha compra uma prática ruim. Mas às vezes é difícil para o consumidor saber também qual empresa respeita a sustentabilidade. Como buscar informações? Então, a gente tem... Eu, como pesquisadora da área, a gente e, enfim, outras pesquisadoras, temos mapeado essa moda sustentável, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Quem, de repente, gostaria de ver mais, a gente tem a nossa página, Núcleo de Moda Sustentável, da URGS. Então, lá a gente posta muitas mapas, enfim, empresas que realmente respeitam. E eu acho que o que a Maide falou é muito correto, porque quando a gente compra, de certa forma, a gente está apoiando. E eu tenho falado isso, que a gente apoia alguma causa, né? E a importância de sabermos o que está por trás das nossas roupas. Então, eu acho que, aos poucos, essa conscientização... Primeiro se conscientizar e aí buscar essas opções. Sim, existem muitas opções, está surgindo novas a cada dia. Basta querermos consumir dessa maneira, mais consciente. Agora, para quem tem essa preocupação e quer buscar produtos mais sustentáveis, como são os preços? Eles são também acessíveis ou são mais caros do que os comprados no mercado tradicional? Às vezes são mais caros, né, Cacá? Mas também porque a produção é em menor escala, os materiais são de boa qualidade. A questão da qualidade é muito importante. No sistema de fast fashion, a gente tem roupas baratas, mas a qualidade é bem questionável. Então, essa é uma roupa que vai durar mais. Então, o custo-benefício, às vezes, vale a pena. A pessoa realmente tem que pesquisar e pensar também. Preciso comprar isso, mesmo em relação à moda sustentável. Isso também é consumo. Eu preciso disso? É uma necessidade ou é um desejo? Porque, às vezes, a publicidade, o marketing nos inculta em que nós precisamos comprar isso para ser feliz. Preciso comprar isso para ser magra, para ser linda, para ser jovem. Meu Deus, a gente tem que se libertar, né, desses estigmas todos. E validar as propostas que realmente se preocupem com o meio ambiente, com a saúde das pessoas. Eu acho que isso é primordial. Você falava em qualidade, até o algodão orgânico, que foi citado na matéria anterior. Inclusive, hoje eu estou usando algodão orgânico. E me surpreendi, inclusive, vou dar aqui um relato pessoal, porque ele é muito macio, né? Por que isso acontece, enfim, essa questão da qualidade nos produtos? Sim, o que ocorre é que o algodão orgânico não é usado os pesticidas todos que nós sabemos que existem no algodão tradicional. Então, certamente, o toque e a saúde é muito importante desse produto que vai estar em contato com a sua pele. Então, isso é extremamente importante. Bom, e para quem se interessou, então, vai acontecer um evento, né? Amanhã, sábado. Exatamente. E não só para comprar, mas também para entender, né? Conta para a gente, onde é que vai ser? Então, vai ser na Área 51. Nós temos, enfim, inúmeros expositores que estarão lá, de moda sustentável, de moda autoral. E nós também teremos uma dinâmica que eu estarei coordenando, que é Sustainable Fashion Dynamics. Então, estaremos conversando e trocando ideias a respeito. Quem quiser pode aparecer lá. Qual é o endereço? É na Área 51. Sim, fica lá. Na Lucas de Oliveira, né? Lucas de Oliveira, nós temos aqui. Lucas de Oliveira, 894. Isso. Ok, feito o convite, então. Meninas, muito obrigada pela participação, pelas dicas aqui no programa. Nós que agradecemos. Nós agradecemos o espaço e vocês estão sustentavelmente lindas. O assunto é interessante, né? Quem conhece, certamente, vai aderir aí à moda sustentável. Com certeza. Bom, e no próximo bloco, vamos ver de que maneira os brechós podem ser aliados de quem quer economizar e cuidar do meio ambiente. Bom, agora a gente vai falar de um outro assunto que tem a ver com cultura, Feste Poa Literária, que é um dos principais eventos culturais de Porto Alegre. Chega a sua décima edição. Até o dia 13 deste mês, o festival reúne diversos artistas e escritores, desde novos autores até nomes já consagrados. E quem nos traz mais informações sobre a Feste Poa é a repórter Lívia Guilhermano. Boa noite, Lívia. Conta pra gente. Boa noite, Dalva. Serão dez dias de leituras, shows, debates, saraus, oficinas, enfim, uma programação intensa. A Feste Poa Literária ocorre em diversos pontos da capital. Hoje, por exemplo, nós estamos na Casa de Teatro, no bairro Independência, onde neste momento acontece uma roda de poesia, ali no quintal da casa, com a participação de Marcelino Freire e de outros convidados. E para falar sobre o evento, está aqui ao meu lado o coordenador, Fernando Ramos. Boa noite, Fernando. Fala pra gente qual é a proposta do evento. Esse encontro de hoje, que é o segundo dia da Feste Poa Literária, reúne, entre hoje e amanhã, mais de 20 poetas de vários estados do Brasil. Então, esse encontro se chama Estados em Poesia, justamente traz todas essas vozes de várias regiões do país. É um projeto que nasceu no Recife, que já teve uma edição em Porto Alegre ano passado, e traz a poesia para perto das pessoas. Não é um sarau, é um outro formato. As pessoas, os convidados, os poetas, dizem os poemas, não leem. E num ritmo e num jeito super descontraído, próximo das pessoas. Bom, e sobre a Feste Poa Literária, então, são dez anos. Como é que você avalia essa chegada aos dez anos? Dez anos, parece que recém está começando. É um período já bom para saber da consolidação, para saber do que já foi feito, um pequeno histórico. Eu acho que está cumprindo o propósito de aproximar a literatura das pessoas e trazer a literatura para espaços fora de bibliotecas e centros culturais. Tipo esse espaço aqui da Casa de Teatro, espaços como o Instituto Guest, auditórios e tal. Essa é a intenção principal. Acho que vem sendo cumprido nesse tempo. Bom, e este ano a convidada é a Heloisa Buarque de Holanda, não é? Fala um pouco sobre essa homenagem a ela. É homenageada a Heloisa Buarque de Holanda. É uma professora, primeiramente. Ela também é pesquisadora e escritora. E a nossa intenção é justamente destacar o trabalho dos professores, é o trabalho das pessoas que se dedicam a vida toda a trazer a literatura para a vida cotidiana e aproximar das pessoas. E estudar o que realmente está sendo feito na literatura, no caso da Heloisa, que vem fazendo esse trabalho dos anos 60 para cá. Então é uma longa trajetória. Ela tem um olhar atento para a literatura e para a cultura do Brasil nesse período. Então é bem intencional a Festa de Poa homenagear escritores, artistas, mas agora também passa a homenagear pessoas que trabalham pela leitura e pela literatura. Tá certo, muito obrigada e sucesso aí ao evento. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Lívia, trazendo aí as informações da Festa de Poa Literária. E acontece neste domingo, na Associação Hebraica, mais uma edição da Feira Vegana de Porto Alegre. Participam do evento 25 expositores que oferecem itens de culinária sem produtos de origem animal, além de cosméticos, maquiagem, produtos de higiene pessoal, roupas e objetos de decoração para o lar. Veja mais um giro de notícias agora sobre a agricultura no Estado. A produção de arroz da safra 2016-2017 já ultrapassou 8,5 milhões de toneladas. Mais de 1 milhão de hectares já foram colhidos, o que representa 96% da produção. A produtividade média é de 8.030 quilos por hectare. A fronteira oeste é a região mais adiantada, com quase 99% da safra colhida. Já a região sul tem a melhor produtividade. Foi aberto hoje o simpósio Compras de Alimentos da Agricultura Familiar. O objetivo é estreitar as relações entre agricultores e órgãos federais, estaduais e municipais, além de fornecer orientações sobre a aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar do Estado. O evento é organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. 729 escolas estaduais e 17 unidades prisionais já receberam alimentos de cooperativas da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. A campanha Maio Amarelo, de amplitude mundial, tem o objetivo de conscientizar sobre os altos índices de acidentes de trânsito em diferentes países. No Brasil, essa realidade trágica é bem conhecida, motivando muitas ações educativas e no âmbito da legislação. Em Porto Alegre, a IPTC está especialmente preocupada com as ocorrências envolvendo motocicletas. Hoje foi dia de alertar os condutores. Numa das ruas que mais concentra motos na capital, o recado vai na garupa. Folderes sobre direção consciente foram colocados pelos agentes da IPTC. São dicas sobre a necessidade de se reduzir a velocidade nas curvas e o uso do capacete e da viseira. A gente é acostumada de moto, é difícil a gente andar com a viseira abaixada, mas o certo é andar com a abaixada. Você sabe que você te expõe mais a um acidente. Sim. Qualquer cisco, qualquer carro que venha de alguém que estiver à frente pode vir parar nos olhos desse motociclista, sendo afetado e muitas vezes causando um acidente naquele momento. A gente procura orientar para esses dados, ele se cuidar. Ele vai ser uma parte frágil, que nem o pedestre, que nem o ciclista, porque ele está com o corpo solto em cima dessa moto. Segundo a IPTC, de janeiro a abril, 22 pessoas morreram em acidentes com motos em Porto Alegre. 14 eram os motoristas, 2 caronas e 4 foram atropelados. Na conversa, os agentes da IPTC procuram alertar sobre as principais causas das mortes. Alta velocidade, álcool e falta de habilitação. Para o Wellington, sempre é bom lembrar que prudência nunca é demais. Quem fica ruim é nós mesmos, né? Nós mesmos, sofrer um acidente de moto não dá para pensar no depois, pegar e anteceder o acidente. Então, sempre andar certinho. É verdade. E você, já mandou sua mensagem para participar aqui do Panorama com a gente? Pois hoje estamos falando sobre moda sustentável e você pode participar mandando mensagens ou perguntas pelas redes sociais. Os contatos estão aí na tela. Bom, e depois do intervalo, as dicas de programação para o fim de semana com o Miltinho Talaveira. E ainda, brechós colocam em prática o conceito de moda sustentável. Nós já voltamos. Já estamos de volta e o conceito de moda sustentável que estamos discutindo hoje aqui no Panorama se encaixa perfeitamente no comércio de roupas usadas. É, é nos famosos brechós que o reaproveitamento daquela peça que poderia ser descartada ganha destaque e faz a alegria de um novo dono. Toda essa elegância por um preço justo, 200 reais. Se as peças fossem compradas direto na loja, o look não sairia por menos de mil. A economia aqui tem um nome. Brechó. O valor de uma peça numa loja, eu consigo comprar quatro peças ou mais, dependendo da peça, né? Então, essa é a vantagem, né? Eu tenho sempre uma roupa nova, né? Troco trabalho, estou sempre bem arrumada e gasto muito menos, né? Desde que descobriu esse brechó na zona sul da capital, esta gerente de vendas nunca mais comprou roupas em outro lugar. Aqui tem de tudo, desde marcas internacionais, aquelas mais populares. E o segredo para figurar nestas araras é simples, estar em perfeitas condições. A peça que chega aqui, a gente já parte do princípio que ela é uma peça muito boa, porque ela já teve o seu uso e continua em perfeito estado para que a gente possa continuar dando vida a essa peça que ela continua, então, sendo usada por outra consumidora. O local tem mais de 3 mil peças, todas femininas. Numa loja normal, essa camisa custaria no mínimo 400 reais. Aqui, sai por 70. Além de oferecer artigos com preço muito mais acessível, as proprietárias entraram no ramo para incentivar o consumo consciente. A gente percebe que depois, até que elas compram algumas vezes, elas começam a se dar conta, né? Ah, eu estou ajudando, porque eu estou vendendo a minha roupa, né? Estou comprando uma roupa que já foi usada e isso faz uma cadeia funcionar. Acho que as nossas consumidoras também estão se dando conta disso, né? De desenfrear um pouco, né? Esse consumo. Pois é, os brechó são uma alternativa para quem quer comprar roupas a baixo custo ou vender o que já enjoou ou não cabe mais no armário. E o excesso de roupas também faz surgir alternativas de reciclagem. Para falar sobre essas transformações do guarda-roupa, está aqui com a gente o Antônio Rabadã, que é designer e produtor de moda. Boa noite, Rabadã. Seja bem-vindo aqui ao Panorama. Estou muito feliz de ter vindo aqui conversar com vocês e falar de um assunto tão importante, né? Que é a gente ter consciência naquilo que a gente veste e poder estar tendo um outro olhar para esse material, né? Para essa roupa, para o resíduo da indústria. Como isso pode ser reaproveitado, como a gente pode botar no nosso guarda-roupa. Inclusive, eu trouxe umas peças que trabalham isso. Pois é, como é que é feito esse trabalho? Você pode mostrar para a gente algumas peças e dizer de onde elas vieram? Aqui é muito interessante, porque, por exemplo, isso aqui surgiu de uma solução. Eu trabalho com figurino também. E eu tinha poucas camisas usadas e eu precisava replicar isso em várias pessoas. Então, o que eu fiz? Eu tirei as costas, botei na frente. E atrás, eu utilizei a sobra daquelas camisas de campanha, de vestibular. Eu peguei a parte que não tem a estampa e apliquei. E percebi que isso, para o guarda-roupa masculino, funcionava super bem. Então, na realidade, assim, são peças que eu posso estar pegando ou de guarda-roupa de pai, de mãe, e estar trabalhando elas, dando um caráter de exclusividade, né? E reaproveitando, dando uma vida maior para essa peça. Ou trabalhar com o banco de tecido, que daí já nos gera um outro tipo de peça. Que ela é criada em cima da sobra do tecido da indústria. Então, na realidade, quando vai acontecer o corte, isso, eles fazem infesto do tecido. Se corta a modelagem da peça e sobram tiras de pano que vão para descarte. Então, na realidade, isso aí tem no banco do tecido. E a gente consegue esse material, ou às vezes por uma troca de material, e consegue daí estar criando peças. Pois é, esse banco de tecido, né? A gente sabe que, principalmente lá em São Paulo, a sobra de tecido é imensa. São toneladas todo dia, pelos dados que a gente tem, que são recolhidas nas ruas e normalmente iriam para o lixo comum, né? De onde vem, então, todo esse material e como é que uma pessoa que quer ter acesso pode conseguir? Olha, a Lu Bueno trabalha com a doação disso, mas é uma semente, né? Porque se a gente for pensar um montante que a gente tem de desperdício, e o que a gente consegue aproveitar desse desperdício, mas eu acho que toda semente dá um bom fruto. Esse projeto aqui é um projeto meu, autoral, que não tem a ver com o figurino, e que tem a ver com uma consciência que foi surgindo dos projetos que eu faço. Então, se cada um conseguir olhar para o seu entorno e ver o que ele pode fazer para poder estar melhorando, já ajuda. Então, isso do banco em São Paulo é a sementinha, né? É o primeiro passo. As pessoas podem entrar via rede, banco do tecido, que vão ter ali as informações e a forma de poder estar trabalhando com isso. Mas nesse montante, a gente tem várias coisas que a gente pode estar sendo mais coerentes, né? Na forma de usar, que é lavar menos as peças, ter um cuidado com a lavagem do jeans, olhar para o armário, sei lá, do pai, do avô, e ver de que forma eu posso trazer ele para os dias de hoje. Talvez um detalhe, talvez um corte. Um bom caminho, talvez seja voltar para aquela costureira do bairro, de a gente poder ter aquele cuidado e ter também um exercício de criação, de poder tentar transmitir ou traduzir aquilo que a gente está pensando numa peça que a gente vai estar usando e que vai dar uma vida maior para ela. O seu trabalho também mostra que essa é uma atitude acessível, né? Sim, eu até posso dizer, em termos de valores, não são coisas caras. Por exemplo, essa peça aqui, a gente consegue estar produzindo ela para uma pessoa comprar por uns 130, 140 reais. Preço de shopping, né? É um preço, já essa aqui a gente consegue por uns 60, 70 reais. Porque tudo que é malha é mais fácil de estar sendo fechado, é mais rápido e requer um acabamento mais ágil, né? Não tão detalhado como uma camisa social. Não, é muito lindo o seu trabalho, inclusive a blusa, a camisa que você está usando, né? Sim, ela traz, ó, porque ver esses detalhes que eu coloquei aqui é por conta do desgaste que estava a peça. Então, na realidade, essa estampa aqui que foi aplicada, ela está escondendo o desgaste da peça. Essa peça era uma peça tamanho G e ela foi reduzida para tamanho P. Então, os cortes que tem aqui, aqui atrás, nas costas e por dentro do colarinho são os ajustes feitos para que essa peça possa estar sendo reutilizada. Com isso, tem um impacto grande no meio ambiente, bem importante. E, para a gente encerrar, é importante destacar também o mercado que essa indústria de reciclagem, reaproveitamento, movimenta, né? Cooperativas, grupos, como é que é? Como funciona? Olha, ele tem um movimento bem grande. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Caxias do Sul, com o Banco do Vestuário de lá, que eles recolhem os resíduos da Serra Gaúcha, né? E eu pude não só transformar isso em figurino, como perceber como as pessoas têm acesso e é um acesso rápido e imediato. A gente pode estar fazendo uma troca de oficina e, com isso, ganhando os resíduos. A gente pode estar simplesmente aplicando isso de forma correta ou aplicando num colégio com pequenas oficinas e a gente tem esse material para poder trabalhar. Então, o que acontece? Por exemplo, pode servir até como uma renda extra, né? E a gente pode sair um pouco da moda também e ir para os adereços, artefatos que podem estar sendo construídos com esse material. Então, é muito da criatividade de cada um e da curiosidade de querer ter um outro olhar, de querer ter uma outra atividade que não seja o seu trabalho ou a sua profissão. E usar um pouquinho de criatividade com você para construir um trabalho bonito. Sim. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Muito obrigada pela sua participação aqui no Panorama. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Aproveito, antes de encerrar, para falar que a gente está sendo acompanhado lá pelo Renato de Juiz. Mandou uma mensagem dizendo que está acompanhando o programa e está achando muito bom. Obrigada por ter nos enviado o seu recado participar aqui do Panorama. E agora, a gente volta direto ao vivo com a repórter Lívia Guilhermano, que traz as informações da Feste Poa Literária. Segue até o dia 13 deste mês o evento em diferentes locais da capital. Boa noite, Lívia. Olá, Adalva. Bom, como nós estamos na Feste Poa Literária em dia de roda de poesia, é claro que a gente não podia deixar de participar, não é? E por isso está aqui ao meu lado a Luna Vitrolira, que é poeta de Recife e é a idealizadora desse encontro hoje à noite. E agora nós vamos ouvir uma poesia da sua autoria. Escrever é a maior das insanidades, um impulso suicida, o delírio de um corpo convulso em processo de esquartejamento, automutilação. E se expor pelo avesso é dar por consumada a morte sem volta da impressão, mostrando aos outros os nossos próprios vultos, certamente um autoatentado. Não há vantagens em mostrar os próprios cornos, unhas podres, nem estrinhas ou celulites que custamos para esconder, mas tenho um talento para ser louca. Há muita graça em ser o que não se espera. Por trás da porta, entrega os extintos, sento nas mãos de Deus e danço, me ponho no punho de Deus e canto, meu mar encontra o caminho do contratempo e o que flui de mim é libertação. Lindo, muito obrigada, Luna. Uma boa noite para você. Bom, e nós ficamos por aqui, é com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Lívia. Obrigada. Bom, e vem chegando mais um final de semana e ninguém melhor para nos trazer as dicas mais especiais e para todos os gostos do que o Miltinho Talaveira, que já está aqui no estúdio com a gente. Boa noite. Boa noite, Dalva. Bem-vindo depois da temporada de férias. Pois é. Te acompanhei pelas redes. Uma rica de uma viagem. Pude aproveitar bastante. Bastante. Férias merecidas. Tudo bem, gurias? Tudo bem. Tudo joia. O programa hoje está maravilhoso, né? Está a tua cara, né? A nossa cara. Digno de uma sexta-feira pronta. Pena que esse final de semana não tem mais feriado, né? Mas vamos curtir de qualquer forma. A gente já está mal acostumada. A gente já está mal acostumada, mas vamos curtir de qualquer forma. Foram muitos em sequência. Muitos em sequência. Legal que o Rabada estava falando aqui, e tanto a Madeleine quanto a Kaká aqui, dessa história da moda feita à mão, dessa história da moda sustentável. E hoje eu acompanhei pelo Facebook o que estava acontecendo. Algumas pessoas começaram a colocar uma frase, um textinho, pedindo para, nessa época do Dia das Mães, as pessoas, ao invés de comprar os presentes em grandes magazines, em grandes lojas, nada, não é para fazer boicote, mas que usassem a turma que está empreendendo, os empreendedoristas agora, tanto as meninas quanto os rapazes, que estão agora fazendo essa parte de artesão, de tudo que é feito à mão, os bazares que acontecem agora, nessa época de época das mães. Então, o legal é agora, quem está participando, quem está querendo comprar um presente das mães, que olhe para essa turma desses profissionais, que estão fazendo a roda da fortuna, a sua própria, e gerando economia para o Estado e para a cidade, para ver o que tem de legal. E a dica que eu quero dar é que amanhã à tarde, das 11 da manhã até as 6 da tarde, vai acontecer a 5ª edição do Projeto Mercado, que vai acontecer ali na frente da sanduicheria Flor de Primavera e do Alecrim, que fica ali na rua Evaristo, Erasto Roxo, que é ali no bairro Boa Vista. É a 5ª edição desse projeto, e aí tem o destaque para uma artesã, que é a Rosana Spritzer, que ela faz umas bonecas de argila, que tem os cabelos que nem o teu Fernando, que é umas nega maluca assim, tanto branca quanto nega maluca. Então, é muito legal. Então, quem quiser aparecer, essa é a primeira dica que eu dou para amanhã de tarde fazer isso, mas como hoje é sexta-feira... Tem dica de... Tem dica, tem dica de balada. Como a gente está voltando de férias, hoje é aquele mesmo barzinho que nós tomamos hoje em tônica, está fazendo mais uma edição do... Para contar tudo sobre a viagem. Para contar tudo da viagem, que a gente não conta aqui no programa. A gente vai estar acontecendo lá no mini bar, que é ali na João Teles com a Oswaldo Aranha. Está mais uma edição, a mixologista Cláudia Schumacher está fazendo mais uns drinks, a partir agora das 9 da noite. Então, daqui a pouco a gente já pode chegar lá. E aí, começa a sexta-feira, no sábado da manhã, que eu já dei até uma chamada para o Instagram aqui da TVE, vai estar acontecendo a Balonê, mais uma edição da Balonê, que dessa vez a Balonê vai estar inovando. Vai ser Video Hits. Então, o que vai acontecer? As telas das TVs vão... Das telas que tem tanto no telão, nas duas pistas, vai estar passando videoclipe da época dos anos 80 e a gente vai cantar, dançando, vendo videoclipe na mesma hora. Praticamente como se fosse na MTV nos anos 80. Olha só! Também tem mais uma edição da Festa Desconexo, que acontece amanhã lá no Cabaré, que fica ali na 7 de setembro. Tem ainda uma festa nova, que está começando, é um projeto super legal, que a Cris Deluca e o Chute estão fazendo, que é na Rua Pelotas, ali na travessinha da Farrapos, quase esquina com a Ramiro, que é uma festa hangar, que na verdade a festa vai fazer como se estivesse dentro de um hangar de aeroporto, dentro ali do antigo... Se não me engano, ali era uma casa noturna, que se chamava La Barca, que fechou, e agora ali vai se chamar a festa hangar 4. Balonê Video Hits, Mini Bar, Desconexo, e na terça-feira, quem quiser participar, que eu já fui na terça-feira agora, foi lançamento de um projeto, no Mais, que fica ali na Silva Jardim, número 298, aqui no Barra Auxiliadora, em Porto Alegre. É um projeto de blues e de rock, então todas as noites, ou é blues ou é rock, então já teve um blues agora nesta terça-feira, e agora vai ter a banda que se chama, para não dar o crédito bonito, Ala Ravanello Blues Combo, não vai ser rock, vai ser blues. Então, todas as terças-feiras ali no Mais, a partir das 8h30 da noite, tem um projeto de blues, para levar o namoradinho, levar o namoradinho, uma conversinha de orelha, um vinhozinho, aí tem um trio de caldinhos, que tem um caldinho de cebola, um caldinho de cogumelos, e uma sopinha de capelete, que como com a entradinha, e aí o inverno já pode dividir o caldinho. O caldinho pode se dividir, e a gente vai começando no inverno, assim como se todo esse clima agora, que a gente está gostando de curtir, por isso que a gente já está entrochadinho. Pois é, está aí o Miltinho Talavera, trazendo então as dicas de programação, para o fim de semana, e a descontração do fim de semana já. Graças a Deus, sexta-feira hoje nós vamos entrar no clima, vamos começar, a gente não pode beber, que a gente está dirigindo, mas a gente deixa o carro em casa, e vamos para a noite. É isso aí, muito obrigada. Obrigado, bom final de semana para todos nós. E já que está chegando o fim de semana, agora a gente vai falar de trânsito, vamos ao vivo ver como está o movimento na freeway. Você tem imagens da BR-290 na saída da capital, o tráfego é tranquilo nos dois sentidos, neste momento passam 52 veículos por minuto, quem for pegar a estrada, para quem for pegar a estrada, a orientação da concessionária que administra a rodovia, é evitar dirigir na madrugada, usar sempre o cinto de segurança, claro, e respeitar os limites de velocidade. E nós ficamos por aqui, você fica agora com o debate TVE, que vai fazer uma análise do governo da capital, a partir de um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas. Uma boa noite para você. O Panorama volta na segunda-feira, boa noite, um ótimo final de semana. Para poder me reabilitar, pois esta vida não está sopa, e eu pergunto com que roupa, com que roupa, eu vou, para o samba que você me convidou. Com que roupa, eu vou, para o samba que você me convidou.